Fala galera, bom dia! Hoje eu tô pedalando sozinho e vou mostrar pra vocês um local muito top que a gente tem aqui na nossa região, mais precisamente no município de Treviso, a famosa subida do Cristo. É uma subida não tão longa, mas super inclinada, com uma vista muito top. E pra chegar até lá, pessoal, tem vários caminhos e eu vou mostrar pra vocês o caminho que eu acho mais bacana, principalmente pra você fazer de mountain bike, é claro. Então tô saindo de Criciúma, município vizinho de Treviso. Tô indo por estradas de interior, como vocês podem ver aqui, por estradas de chão. Infelizmente alguns trechos eu vou passar por asfalto, não sei como evitar 100%, até teria, mas eu ficaria com um trajeto muito longo. Aliás, mais do que já é, porque esse trajeto não é curto. Então vou fazer um pedaço de cerca de 80 km, mais ou menos. Vai dar uma boa altimetria também. Bom, enfim, saí de Criciúma, cortando, vou cortar por Siderópolis, que é o município que fica entre Treviso e Criciúma. Vamos chegar até Treviso. E lá tem essa subida, pessoal. Top. Vocês têm uma ideia, o topo da subida, a finaleira, passa dos 35% de inclinação. É bem complicado. Já estive lá uma vez, na verdade tive duas. Primeira vez eu não consegui zerar. Estava bem cansado do primeiro rolê que eu tinha feito. E fui numa outra vez lá, um pouco mais descansado, digamos assim, em conseguir. Só que faz bastante tempo. Então hoje eu vou voltar lá, levando vocês na companhia. Bora, bora, que o pedal de hoje vai ser top. Tchau. 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 Todo trajeto é a estrada, mas foi um estradão assim, um estradão de chão, né? Não tem trilha. Se bem que lá na descida, depois, do Morro do Cristo, tem uma trilha para descer. Até para subir também. Mas eu não vou pela trilha. Quero mostrar a subida realmente. E talvez eu faça a descida pela trilha. Vamos ver quando eu chegar lá. Como faz tempo que eu não vou mais lá. Não sei como é que está aquilo lá, né? E às vezes, sozinho, não compensa a gente entrar em determinados lugares. A não ser que a gente saiba como está. O que é o meu caso aqui eu não sei, né? Então é isso. Ó, falta bastante aí, tá? Vamos, segue. Aqui agora eu passo também pelo meu primeiro trecho de asfalto. Essa estrada, pessoal, ali na frente já acaba o asfalto. Já volta para a estrada de chão. A gente vai fazer ela até a Gruta São Geraldo. Que tem no final dessa estrada. Quem fizer essa rota vai curtir porque ali tem um ponto de hidratação. Tem uma fonte de água. Eu já mostrei aqui no canal. Eu vou mostrar de novo hoje. Então, eu já tracei a minha rota para passar por aqui propositalmente. É sempre bom a gente abastecer. Mesmo que às vezes eu não acho que eu não vá beber muita água. Não posso me enganar. Água nunca é demais. Tá bom? Você levar água. Tem água. Hidratação é sempre muito importante, né? Então, ali é um ponto que eu posso parar para respirar um pouco se eu precisar. Além de tudo, ter aí essa possibilidade de pegar água. Olha só o barulho que tem aqui. o silêncio da estrada. Confere. topo demais. galera, aqui é a gruta que eu falei. Tá bem tranquilo aqui, ó. Agora a gente pega um pouco de água aqui. Água aqui é sempre fresquinha. Ela tá sempre corrente, né? E eu volto a falar para vocês que é muito importante que você se atente a sempre a pontos de hidratação durante o caminho. Se tem possibilidade, não tem por que eu não parar aqui, tá bom? Principalmente porque, como eu já falei no começo do vídeo, tô sem pressa. Completa a água, porque lá na frente posso cobrar, não tô com sede agora. Sabe que lá na frente eu vou precisar. Eu já fiz vídeo aqui no canal falando da hidratação, de como tem que ser. E nesse vídeo, inclusive, eu falo lá que só na água não vai. Mas a água é um dos mais importantes. Tá bom? Então alimentos e outras, isotônicos e tudo mais, outras opções de hidratação que são bem importantes, eu falo nesse vídeo. Vamos dar uma conferidinha lá também. Parando um pouquinho aqui para mostrar o local para vocês. Já voltei para o trecho. Continuamos nessa estrada tranquila aqui até o momento. Muito bom a gente ir por estradas assim, porque o movimento é sempre menor, né? Não que não passe o carro aqui, passa também. Bem provável que daqui a pouco passe algum. Se já passou, na verdade, eu vi isso por mim. Mas é sempre mais... mas com um movimento muito menor, né? Então a intensidade, quantidade de carros é menor. A gente pedala mais tranquilo. Aqui já na rodovia principal, Siderópolis. Se eu fosse reto nessa rodovia, pessoal, só seguir o asfalto, eu chego a trevias da mesma forma e bem mais rápido, inclusive, tá? É uma opção. Mas não é a minha ideia hoje, até porque é um trajeto que eu não considero legal, bacana. É, se fosse de speed, talvez aí já é mais interessante. É asfalto o tempo inteiro por ali. Mas, ó, viram, né? Então entrei às esquerdas, ainda eu continuo no asfalto, mas lá na frente eu vou entrar às direitas e a gente vai para os trajetos de chão, que é muito mais legal. O trajeto é muito mais bonito. Eu quero mostrar em detalhes para vocês que trajeto espetacular. Beleza? Vamos falar tanto aqui porque daí o vento bate na câmera, o áudio fica tão bom. Então vamos continuar. Bora! Galera, vindo pelo asfalto, a gente vai entrar aqui, ó. Vou pegar uma paradinha aqui só para acostumar. Mas é que nem. E a gente vai seguir agora, estrada de chão. Aqui é uma estrada que tem uns trechos bem acidentados, podemos dizer assim, mas é bastante pedra aí, galera. tem uma estrada aí que, para quem gosta de mountain bike, desafiador, vale a pena. Não é uma trilha, mas é quase como se você estivesse na trilha, aquela trilha mais técnica, digamos assim, né? Olha esse caminho agora aqui. Da hora, hein? A estrada, ela é... com relação à inclinação, ela é flat. Não, na verdade, é um falso plano. Para ser bem sincero, porque quando vem de lá para cá, flui mais. Aí a gente sente a descida. Mas você indo nesse sentido, não percebe assim. Ó, é tudo muito bonito aqui. Gostoso, ó. Roubaram nenhum. pneu da bike na estrada, no chão. E esse caminho, olha. Esse caminho, galera. que coisa massa. Eu vou até parar para bater uma foto. Gostei demais de parar para tirar uma foto ali. Acho sensacional e essencial a gente fazer isso. Lógico que eu estou registrando tudo em vídeo, que fica ainda mais ela. Mas aquela fotinha em top, né, galera? Vale a pena. Tem gente que não gosta. Eu gosto. Olha aí. Que demais, que demais. Felizão que eu estive para cá hoje. Esse momento é tudo muito bom. Que bacana. Que trajeto. Galera, cachoeira. Não tem coisa melhor, hein? Olha só. Que coisa boa. Nossa, que trajeto top. Nem lembrava mais. Toda vez que eu passei aqui, a gente passou tão rápido que eu nem sabia que aqui costia o rio. Eu nem sabia que aqui estava costeando o rio. Aqui está aqui a minha esquerda. E dá para ver aqui a cachoeira, mais ou menos. Eu vou ver se ali na frente eu consigo uma brechinha aqui às esquerdas para mostrar para vocês. Não sei se dá. Vamos ver se dá. Estou a fim de mostrar isso aqui que está muito top. Não sei se vai dar, né? Olha que estrada demais, galera. É muito bacana aqui, tá? Ali, ó, é o rio. Então, eu estava costeando o rio aqui. Já passei aqui outra vez. Nem percebi que o rio vinha aqui na minha lateral. Acho que porque a gente às vezes passa tão rápido que não percebe. Esse é um dos nossos erros, né? Mas assim, naquela vez, da última vez que eu passei, a gente estava fazendo um treino. E aí, quando a gente treina, a gente acaba se desligando das coisas importantes. Coisas bacanas, aliás, né? Que, na verdade, é coisa importante naquele dia do treino, né? Hoje, como eu já disse, é um pedal descompromissado próprio para admirar esses lugares assim. E eu estou curtindo bastante. Se tivesse alguém aqui para dividir comigo hoje, também seria legal, né? Alguém fisicamente, porque dividindo, eu sei, né? Primeiramente, Deus me acompanhando desde o início da minha casa e vocês aí o tempo inteiro. Valeu, galera. Mas vamos que o rolê não terminou não, tá? Muita coisa bacana para a gente ver por aqui. Olha a estradinha agora para continuar. seguindo reto. galera, olha o problema aqui, olha o problema. Eu parei. Olha o cara de brabo desse cachorro. Eu não sei o que eu faço aqui. eu vou chamar os donos do cachorro aí, sei lá, para ele se tirar o cachorro daqui. Olha o cara. Eu estou indo devagarzinho, estou tentando chamar. Olha o cara. se eu o barcar começar a acelerar, ele vem atrás. Olha a cara de brabo do bicho. Calma aí, cachorro. Ô, de cara. E agora complicou mesmo. Vai. Olha só como é que eu estou fazendo aqui, pessoal. Pode ser cagão. É um caramba ali. E o dono aqui devia se ligar. Por nada eu estou em casa e não quero me atender. O cachorro está aqui querendo me avançar. E eu vou indo devagar. Bom, estou mais para trás agora. daqui a pouco eu vou embarcar na bike, galera. E eles não vão. Minha intenção não está para conseguir na bike. Já era. Não deu. Ó, eu confesso para vocês que a linha foi tensa para mim. Era um, veio dois, veio três, tudo grande. Enfim. Complicado. que eu vinha no ritmo bem de boa, não tinha nem como me empalar. Ah. Cora. Foi aí, moço. Eu não sei. Momento do vídeo de hoje. Está louco ali. Ah, mas isso não se faz, né? Chamei. Eu ia chamar o dono e ia dizer, ó. Aí, ó. Como é que eu vou passar aqui? Não pode isso, cara. Vamos fazer o quê, né? Estou no interior aqui. A galera deixa os bichinhos soltos. O bicho em si não tem culpa, né? Eu não ia jogar pedra nem nada no cachorro. Eu ia chamar o dono e pedi para segurar para mim passar. Não vieram, eu fui indo de boa. Mostrei para eles de boa que eu digo, é, cagado de medo. Ainda bem que deu tudo certo, pessoal. Galera, olha só. Talvez esse, esse pico aqui, ó. Está mais aqui perto. Lá no meio. Vou tentar marcar aí para vocês, ó. Tem um pontinho branco lá. Olha a distância. É lá que eu vou. É lá. É a imagem do Cristo que está lá. É lá que nós vamos. Vamos lá, hein? Bora. Já começa subindo desde aqui, mas aqui não é a parte realmente da subida. Aqui nessa parte não tem erro. Está a placa aqui, mirante público. Viramos à esquerda e continua subindo. Tem uma torneira ali. Só para ver. Ó, galera. Eu não sabia. Tem uma torneira ali, ó. Eu não estou precisando de água agora, mas aqui, ó. Nessa, ali, ó. No poste ali, ó. Tem uma torneira. Bacana. Às vezes o cara já chega aqui sem água, né? Tem uma torneira ali. Eu estou com água ainda, tá bom. Dá para subir. Talvez eu pegue na volta. Faz sombra. Muito bom, muito bom. Contrário disso, seria muito ruim. Olha a baita subida. Bom, parece que até melhoraram a ponto de subir fácil com os carros aqui, né? É legal. E tem um trecho ali na frente que ele é tão inclinado que foram obrigados a meter um asfalto. Vou mostrar lá para vocês. Mas olha só aqui esse comecinho, galera. E eu vou de boa, né? Visual incrível. Vamos lá. Ali, galera, na frente, ó. Acabando, sai de chão. Começa o asfalto. Parece que fica bom, né? Vamos ver. Mostrar para vocês. Vou ver se dá de compreender a inclinação que vai ser mostrada na câmera. meio, né? Agora, galera, olha só. Dá uma aliviadinha nessa curva gigante. E, olha, saca só essa subida incrível. Cara, isso aqui assusta. Não vou nem olhar para frente, mano. terceira vez que eu venho aqui de bike. Zerei uma. Na primeira eu não consegui, na segunda eu consegui e hoje é a terceira. Vamos ver. Galera, a dica aqui para uma boa dica é fazer isso aqui, ó. Demora mais, mas é bem mais eficiente no sentido de você recuperar esse zigue-zague. Zigue-zague meio para frente assim você sente menos a inclinação. e, claro, não vou fazer esse tempo inteiro. Agora, vou seguir um pouquinho aqui. Assim, ela já fica mais pesada. Porque daí eu sinto toda inclinação, né? Aí, vou fazendo assim. Quando eu senti que fica muito pesado, estou chegando. Aqui a parte que inclina pra caramba. e é vou maravilha e é graças a Deus cheguei vamos até lá em cima olha o visual Aqui está a imagem do Cristo nessa aqui Bom, deu só uma recuperada nas energias aqui tomar uma água vou ficar um pouquinho na sombra ali porque aqui em cima não tem sombra ali embaixo tem um pouquinho e depois vou fazer a descida pra mostrar pra vocês também a descida Galera, vocês vão ter noção se a subida foi boa é porque a descida vai ser animal Vamos lá descida agora pessoal super atento tá bom? Vou soltar o freio mas sem soltar totalmente porque a descida é violenta Bora alias alias . 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 Volto agora para casa, mais 40 quilômetros aí, eu vou fazer pela rodovia mesmo, aqui pelo acostamento. O meu objetivo foi alcançado, cheguei até aqui, fiz a subida, zerei a subida, muito top. Consegui passar por umas estradas super legais, como vocês viram, bonito demais. Que trajeto top. E lógico que a companhia de vocês foi perfeita, né? Eu poder ir conversando com vocês aqui, mesmo não sendo ao vivo, mas como agora, como se a gente estivesse agora falando tete a tete aqui. Isso para mim é muito bacana, essa interação com vocês aí. Então eu gostei demais do trajeto. Aqui embaixo, entrevista, eu vou chegar no centro ali, procurar uma padaria, alguma coisa para realmente agora comer, né? Poder recuperar as energias. E depois volto para casa de boa, tranquilo, sem acelerar muito, mas também agora não vou... Vou acelerar um pouquinho, mas não muito também, para mim chegar na minha casa antes do almoço, que se não vou complicar com a patroa lá. Beleza, galera? Esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Aproveita para se inscrever no canal, se você ainda não for inscrito, é muito importante a sua inscrição. Vale muito a pena você estar inscrito aqui nesse canal, já expliquei o porquê. Dá o like também se você gostou desse vídeo, compartilha com mais pessoas para conhecer esse lugar. Ó, aqui na descrição do vídeo tem a rota completa desse rolê no Strava, caso você queira conferir. Até a próxima, valeu!